Música O Gustavo é advogado e também parece contemporâneo na minha época. Vamos tentar trocar uma ideia, conversar a respeito do que está acontecendo no Paco Atássio e também da carreira, tão brilhante que é a carreira do advogado, para o leque que se abre para quem é formado em um curso de bacharelado em Direito. Uma boa tarde, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo bem público? Que bom. Gustavo, você é advogado já faz quanto tempo? Faz em seis anos. Seis anos que você advoga. Isso. E nessa tua trajetória da advocacia, provavelmente deve ter surgido algum interesse. Qual que é a tua especialização ou o teu interesse maior no ramo da advocacia? Meu interesse maior é a tua ação hoje em dia na área tributária. Atua um direito aduaneiro com quem importa, exporta e na área civil também. Vamos conversar sobre a área tributária, que também me interessa um pouco. A gente trouxe aqui esses dias o Thomas Korontai. O Thomas que é um líder da bancada que acredita que o federalismo pleno no Brasil é talvez a melhor medida de governo para o nosso Estado brasileiro. e, dentre as algumas medidas, a descentralização do poder de Brasília, dando maior autonomia aos Estados, fazendo com que algumas leis sejam apropriadas para cada Estado. Se a gente fosse debater essa questão, a questão tributária, é uma das questões que mais chama a atenção nessa mudança de federalismo, onde os nossos recursos e todos esses tributos, esses valores maiores de dinheiros, ao invés de ficarem a encargo do governo federal para redistribuição, ficariam nos seus próprios Estados. Existe algum projeto, alguma ideia de mudança, alguma coisa que se refira a esta questão de reforma tributária no Brasil hoje? Olha, a reforma tributária é um assunto complicado hoje em dia, porque o pessoal não consegue mexer na questão tributária, até porque são interesses diferentes de cada Estado. Por exemplo, no Sul, existe uma tributação maior, mesmo porque existem mais indústrias aqui do que no Nordeste e no Norte, e existe uma diferença de tributação lá, sendo uma tributação menor, para que haja um incentivo de que as indústrias montem fábricas lá, elas gerem emprego e façam gerar uma riqueza lá em determinados Estados. Então, hoje em dia, a gente tem convênios do CONFAS para que a gente consiga regular essas tributações específicas de cada Estado, até para que tenha-se um padrão de riqueza gerado por determinado Estado. Por exemplo, São Paulo é o Estado que mais tem indústrias hoje. Se o Estado de São Paulo fosse conceder mais incentivos fiscais do que, por exemplo, no Paraná do Nordeste, acabariam se instalando mais indústrias em Santa Catarina, que existe uma briga entre o Paraná e a Santa Catarina, porque eles não deveriam conceder esse convênio, mas enquanto as indústrias estão instaladas lá, eles estão se beneficiando disso, daqui a um tempo vão se discutir isso daí, para ver se é devido ou não. Então, existe esse pé de guerra estadual, para ver quem pode mais e quem concede mais benefícios para as indústrias, e uma reforma nesse sentido não é alguém que vai mexer com o interesse de pessoas de determinado Estado. Então, não é um negócio muito fácil de mexer, entendeu? É um negócio que o pessoal não consegue aprovar muito fácil sem que haja o endereço dos maiores industriais, das grandes riquezas do país. E que são, na verdade, quem mandam no país, são necessariamente esses maiores empresários, a gente tem que ver isso, infelizmente. Que a força de vontade política, às vezes, do povo, é uma, e a vontade política daqueles que estão no poder, que são os macaquinhos de auditório, daqueles que têm o dinheiro, que são os empresários. É muito triste ver essa realidade no país. Exatamente. Então, a vontade do povo, geração de riqueza, às vezes, é deixada de lado em razão de benefício econômico de determinadas indústrias que fazem aprovação de leis, e fazem convênios, e fazem tudo acontecer em proveito deles, né? É, nós vivemos um mundo capitalista, a gente tem que, de repente, entender como é que são esses mecanismos, é claro. A gente estava falando de direito internacional, você falou um pouco de direito internacional também, e a questão tributária. Hoje, é temerário, também, para os interesses do nosso país, que, por exemplo, o Paraguai tenha incentivos, muitas vezes, maiores do que Paraná, Santa Catarina, que estão mais próximos ali do Paraguai. E muitas empresas do nosso país estão migrando para o Paraguai, justamente para fazer dessas diferenças de valores a sua economia e o seu maior rendimento. Como é que faz essa questão? Como é que a gente pode ter acessos tão libertos, né? Em países vizinhos aqui, e ainda sem ter esse controle aqui no nosso país, e a gente deixa essa lacuna aberta, parece que é uma janela aberta, para que esse desenvolvimento não ocorra no nosso país, e acabe ocorrendo em países vizinhos. É, justamente a questão do incentivo paraguaio, que existe a lei de maquila, da qual são concedidos benefícios para que pessoas montem indústrias lá, além da diminuição da carga trabalhista, porque lá simplesmente não existe lei trabalhista, então, acaba gerando enormes benefícios para quem monta uma indústria, coisa que no Brasil não é concedido. A carga trabalhista só aumenta, o peso em cima do empresário é muito pesado, a legislação tributária não concede nenhum tipo de benefício ou BNS para quem está gerando riqueza, só aumenta a carga tributária, então, o peso em cima de um industrial é enorme. Então, com tempos de crise, a pessoa começa a olhar para outros lugares, né? Onde eu posso ganhar mais dinheiro, ou como eu vou sair dessa crise. Então, o cara vai no Paraguai, pesquisa que lá existe a lei de maquila, que ele pode alugar barracões lá por preço menor, faz a contratação de funcionários paraguaios lá com um custo trabalhista extremamente menor do que no Brasil, faz a importação com uma série de benefícios, então, ele importa para o Paraguai e faz uma industrialização de uma parte desse material que foi importado e com o benefício que o Brasil concede do Paraguai para o Brasil, tanto no Mercosul, tanto da lei de maquila, ele consegue ter um custo menor do que ele teria no Brasil e sem ter problemas que, se ele mandar um funcionário agora embora ou depois, vai vir uma trabalhista nele, porque não vai, então, ele acaba gerando uma riqueza, então, ele tem uma paz para funcionar melhor e ele consegue acabar ganhando mais. Então, o pessoal está industriais, estão montando empresas lá justamente para conseguir esse benefício e para sair dessa carga tributária enorme e o peso trabalhista. Agora, você veja, o país gigante como é, com dinheiro jorrando pelo ladrão e chegando nos ladrões, o que é pior ainda. E daí, a gente vê essas benécias sendo entregues para países vizinhos, é claro que a arimandade, ela deve existir no mundo inteiro, mas, enquanto isso, nós vemos ali os nossos estados sendo vilipendiados por medidas como essa, com ações do direito que beneficiam essa estratégia de você chegar no Paraguai ao invés de ter essa estratégia aqui no Brasil. Por isso que a reforma tributária também é necessária e urgente no nosso país. Não concorda com isso? Exatamente. Na verdade, hoje em dia, se tem que... a tributação é necessária e o meio de arrecadação é somente através da tributação. Então, cada vez mais, vão aumentando os tributos. O pessoal, hoje em dia, não consegue pagar exatamente os tributos como pagavam tempo atrás. Refis, financiamento, incentivos fiscais acabam sendo cada vez menos concedidos e o pessoal acaba chegando num dilema, né? O que a gente pode fazer, né? Então, o Estado não pensa em beneficiar, ele não pensa em conceder alguma garantia para o empresário, para que ele possa produzir, para que ele possa gerar riqueza. e existe a guerra entre Estados, mas é um mudando uma líquida um pouquinho menor que o outro. Então, o cara vai economizar um pouquinho. Se o cara for um grande industrial, para ele vai dar diferença, para o outro não. Então, a par desse princípio, torna-se necessária uma reavaliação do sistema tributário como somente meio de arrecadação. Se não fosse só um meio de arrecadação, fosse um meio de incentivo para que fosse gerado trabalho, riqueza e outros aspectos que seriam positivos para a população no geral, aí eu acho que estaria mudando essa mentalidade. Só que a questão de se debater isso não é um negócio que a gente ouve por aí. É igual a questão de medidas do próprio Rafael Greco, que não, o ajuste fiscal tem que ser feito. Como? Ah, vamos aumentar a tributação, vamos tirar o dinheiro da Previdência, vou aumentar a alíquota do recolhimento sobre a Previdência dos servidores estaduais, de uma alíquota X e vamos diminuir o plano de carreira. Então, como é que fica o servidor público que fez o concurso, que está lá, que ele visa uma projeção na carreira dele, ele quer que o dinheiro dele pelo menos seja corrigido conforme a inflação, mas o cara não tem esse direito. Ele vai estar lá lutando pelos direitos dele, porque ele não teve o direito de optar por uma outra medida. Simplesmente aquilo foi imposto para ele. Ó, o ajuste fiscal é necessário? É. Mas teria que ser debatido, né, de uma maneira a se tornar, a se tomar uma melhor, uma melhor medida em razão dos servidores, né, do meio de arrecadação, de como eles podem fazer isso. porque tirar o déficit é fácil, né, você teria N maneiras de mudar isso daí. Por exemplo, cargos em comissão, o Rafael Greca falou que ia cumprir uma meta, acho que de 40%, acho que não chegou nem a metade disso daí. A exemplo de outros gestores, até o do João Dória lá, que ele está revisando contratos, dispensando carros alugados, fazendo N coisas sem ter que mudar o meio de arrecadação para que ele consiga gerar uma riqueza maior cortando gastos. Então é questão de... Você acha que o nosso administrador, ele peca na hora de mexer no bolso do servidor ao invés de buscar alternativas, como por exemplo rever esses contratos, essas outras alternativas? Com certeza, porque ele deveria pensar em outras maneiras possíveis, né? De arrecadar dinheiro ao invés de pegar e mexer no bolso ou na vida das pessoas, né? De revisar, né? Não só de arrecadar, mas revisar o que ele tem, cortar custos, né? De um jeito ou de outro ele vai arrecadar mais riqueza. Não só falando, ah, agora vamos aumentar isso, vamos aumentar isso, vamos cortar isso aqui e pronto, né? Vota-se essas medidas, do jeito que ele quer e bem entende, os vereadores têm que votar aquilo, porque também, querendo ou não, além dos seus lados políticos, eles têm que fazer isso acontecer, porque não existe como a Prefeitura de Curitiba ficar num déficit fiscal aumentando sem... Porque as prefeituras estão todas quebradas, não é só no Curitiba, no Brasil inteiro, né? Isso. Está tudo assim. Bom, o nosso tempo está no final, e eu queria conversar com você hoje, nós temos aí uns dados de 48 milhões de empresários no Brasil, esse é o número gritante, contra 21 milhões de empresários nos Estados Unidos, só para ver como o brasileiro é empreendedor, e eu sei que a tua expertise também é de facilitação de contratos, conversar a respeito de sociedade, né? Então eu queria reservar um outro tempo teu, numa semana que vem, quem sabe, você vir aqui, para você conversar a respeito de sociedade. Podemos deixar meu confirmado, você aqui no ar? Podemos deixar. Que coisa boa. Queria te passar, como é que a gente faz para entrar em contato com você lá, tem essa possibilidade, de repente, de discutir esses assuntos que nós tivemos aqui em outra oportunidade? Tem sim, na verdade, teria o meu site, né? www.zanelatos.com.br 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 O Zanelato com dois L's, né? É, Zanelato com dois L's e um T. Lá tem o meu site, que tem um telefone, o telefone para contato é 3353 4036. Maravilha. E lá, tem pouca coisa no ar ali, porque não tem como jogar todos os assuntos que a gente mexe, né? Em um website, então, entrando em contato lá por telefone, a gente tem como trocar uma ideia melhor. Que bom. Gostei de conversar com você, a gente esclarece algumas coisas, deixa um ponto de interrogação no ar, para que a gente possa, de repente, uma outra oportunidade, tratando esses assuntos tão pertinentes, tão atuais. Sim. Que são, por exemplo, essa questão do pacotaço, que desceu o goela abaixo, está descendo o goela abaixo, né? Conta todos os interesses, muitas vezes, da maioria, né? E conversar com respeito também, de repente, na próxima vez, sobre sociedade. Ok? Combinado? Ok. Combinado. Agradeço a tua presença, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você. Nós continuamos com o Show Magazine TV, e tem música e compositor, famoso nos nossos estúdios aqui, é logo mais após os nossos comerciais. Fica com a gente. Até já. Tchau. 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 Tchau.